E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, eu tava passando aqui hoje nas Júpas Provisórias Tava indo até a Piratilinga Aí, quando eu bati o olho eu vi Olha só que maravilha, um achado Eu tô aqui na rua das Júpas Provisórias 283 É um lugar que mexe com o cardan de caminhão Ele faz restauração, faz bastante coisa nesse segmento Aí eu vi esse tourinho e falei Não, não vou deixar passar, vou ter que mostrar pra galera Eu só consegui ver a plaquetinha dele lá da frente Não consegui identificar qual é a marca, qual é o modelo Mas eu vou mostrar aí pra vocês mais detalhado É um achado pra quem quer restaurar a máquina de grande porte Tá aí, vou mostrar mais detalhado aí pra vocês Se você está gostando do canal, galera Os vídeos estão tendo bastante visualização Mas está tendo pouco espírito Se vocês estão gostando, se inscreve no canal Deixa aquele joinha, compartilha com os amigos Vamos dar uma força aí pro passarote, valeu? Vou mostrar lá pra vocês, vamos lá Olha só galera, eu estava passando aqui Nas Juntas Provisórias Quando eu vi, fiz o retorno correndo ali Pra mostrar o tourinho pra vocês Vamos lá ver Olha só Aqui galera É um tourno Aparentemente bem antigo Ele está sem essa proteção Das engrenagens É... É... Torninho Com as correias de transmissão Olha o motor dele 3 HP É... 1760 RPM Se não me engano Vou mostrar aqui com detalhe Pra vocês verem depois direitinho 220, 380 Motor da hora Olha aí galera Olha aí galera Pra quem quer restaurar a máquina Olha só Ele... Ele pega um metro e meio Entre pontas Né? 400 sobre o barramento E tira a cava Tira a cava Eu acho... Eu acredito que... Pegue uns 550 Tirando a cava De 550 a 500 Não dá pra identificar Qual é a marca Qual é o modelo Ó Castelinho Tem um... A alavanquinha tá quebrada Aqui ó Ele tá virado pra lá Pra parede galera Ó Tem uma travinha aqui Do carrinho Quando você for facinhar Ó Ó Laquinha de 3 castanhas E de 4 castanhas Eu vou mostrar A plaquetinha dele Pra vocês aqui Que eu vi Eu fui aqui Vim aqui Achei Limpei ela Ó Olha a plaquetinha dele Fica aqui galera Ó L, M, V Aí aqui é L, I, D, K, O, P, I, N, G, S, M, E, K V, E, R, K, S, T, A, T, A, P Esse aqui é um P Não tem mais letra Pra cá Deixa eu ver se que sai É Y Opa Tem mais uma letra aqui ó T, I, P Se eu não me engano É T, I, P Ou T, V, P Dá pra ver direitinho Mas Ó É T, V, P S, G, M, E, S, G, M, E, S, M Número 3, 7, 8, 2 A única plaquetinha que eu vi foi esse galera Ó o turminha aí De correr Tem que trocar correr Que tá um pouco vidiado Então é um achado aí ó Quem quiser restaurar galera Ele tá pedindo 3,5 Beleza? Ó Tamo aqui na Cardans Ipiranga WhatsApp 9 9166 4715 Rua das Juntas Provisórias 283 Valeu? Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve Quem não é inscrito Compartilha aí com os amigos Quem quer comprar um turno Pra restaurar Tá aí ó Ó a bancadinha dele Do jeito que é Olha só Vou ver se tem mais alguma coisa Se eu consigo ver Alguma plaquinha aqui Eu não tenho Tá vendo? Então valeu galera Obrigadão aí Um forte abraço a todos E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri